A BR-262 é uma das rodovias que cortam o município de Uberaba. Ela dá acesso à cidade de Araxá e é também o principal caminho para quem vai para Belo Horizonte. Mas os motoristas que usam esta estrada sabem o quanto ela é perigosa. Jair é um deles. Já viu muitos acidentes. Muito perigosa, demais. Você acha que a duplicação seria muito útil para vocês? Com certeza. E acidentes são muito comuns nesta rodovia. A pista simples, no meio de longas subidas e descidas, com várias curvas acentuadas, é um perigo constante para condutores e passageiros. É uma rodovia que realmente é mais perigosa, por exemplo, que a ZS-50. Muito caminhão, né? Então, às vezes, a imprudência, a ultrapassagem errada, é muito perigoso. Além de todos estes problemas, muitos motoristas ainda infringem as leis de trânsito. Neste acidente, uma ultrapassagem proibida por pouco não causa uma tragédia. O caminhão bateu na lateral de outro e, para evitar a colisão de frente, o motorista do ônibus jogou o veículo no barranco. Na mesma rodovia, próximo ao trevo de Ibiá, seis pessoas morreram e três ficaram feridas em outro acidente entre um carro e uma caminhonete, que aconteceu há dois meses. Um dos motoristas ultrapassou numa curva. A rodovia é administrada pela Triunfo Concebra, desde 2014, que cobra pedágios para a manutenção da estrada. Agora, a Justiça Federal de Uberaba determinou que a empresa retome as obras de duplicação na BR. O prazo para que a rodovia fosse totalmente duplicada era de cinco anos, quando foi assinado o contrato. Este período termina agora em 2019. Mas, até hoje, apenas 65 quilômetros da rodovia têm pista dupla, o que corresponde a 17% do total previsto no acordo. A duplicação aconteceu apenas em um trecho, que fica entre Uberaba e Campo Florido. A concessionária tem um prazo de 90 dias para retomar as obras. Caso não atenda a determinação da Justiça Federal, pode ser multada em nove milhões de reais e ainda ter a cobrança de pedágio suspensa. A 262 duplicada traria uma vantagem muito grande para a gente do Triângulo acessar a capital mineira.